Que tal carregar o celular usando apenas a luz do sol? Essa é a proposta de um grupo de alunos do sexto ano da escola estadual Ilídio da Costa Pereira, em Divinópolis. É um carregador solar, pela luz vai passar pelos cabos e passar pelas baterias. E das baterias vai passar pelo cabo USB, que vai alimentar o celular. Oito alunos do segundo ano do ensino médio criaram um projeto para economizar água durante a irrigação. A gente usa uma plaquinha que chama Arduino Uno. O que é a função dela? Ela recebe a mensagem de quando o solo está seca, através de um sensor de umidade, e ela libera água através de uma válvula que se chama solenoide. Só usa água quando realmente precisar e, além disso, tem um sistema de gotejamento que economiza mais a água ainda. Os alunos mais novinhos também fizeram bonito na feira. Este grupo do primeiro ano falou um pouco sobre a evolução das borboletas. Existem borboletas que são venenosas, que se tornam amargas no paladar dos predadores, por causa das plantas que comem na fase de legata. O acaslamento. No acaslamento, as borboletas são atraídas por suas diferentes coisas. A postura dos ovos. As borboletas pôram na planta certa e delicadamente depositam seus ovos. Essa é a quarta edição da Feira de Ciências e Tecnologia da escola. São mais de 130 projetos desenvolvidos por cerca de 1.300 alunos. Várias ideias da feira já foram premiadas e levadas até para fora do país. Nós tivemos projetos que foram para apresentar em São Paulo. Nós tivemos projetos em São Paulo, foi na USP, na maior feira de ciências do Brasil. Nós temos projetos que foram para a FEBRAT, que é na UFMG. Projetos que foram para a FESTEC, que é na Faculdade de Viçosa, no campus de Florestal. E tivemos um projeto que foi credenciado e que conseguiu ir, que foi para o Equador. Representantes do Conselho da ACID Jovem estiveram na escola para apoiar os projetos. O apoio da ACID se dá no sentido de aproximar o empresariado das inovações que estão sendo realizadas dentro das escolas. Porque a gente acredita que esses projetos que estão sendo desenvolvidos aqui hoje podem contribuir para o desenvolvimento de tecnologias em empresas e também podem ser patenteados, gerar negócios futuramente. Obrigado. Obrigado.